A Receita Federal está alertando sobre novo golpe com guia falso do Simples Nacional para pagamento via PIX. Ao realizar o pagamento, o sistema aponta para uma empresa privada. Nesse golpe do Simples Nacional, os empresários estão sendo vítimas. Os golpistas cobram até 225% do valor referente à multa, caso o PIX não seja realizado. É encaminhado para a residência do contribuinte, ou às vezes até mesmo por e-mail, um boleto de pagamento do Simples Nacional informando que aquela determinada empresa encontra-se em dívida, em débito com a Receita Federal. E aí, muitas das vezes inadvertidamente, o contribuinte, principalmente aqueles que são optantes pelo Simples, eles acabam efetuando o pagamento. E a novidade que eles colocaram para esse ano é que eles já encaminham, já no próprio boleto fraudado, um código, um QR Code, para efetuar o pagamento do PIX. Eles colocam o nome de uma empresa fictícia, enfim, colocam uma empresa limitada para recebimento do dinheiro. E aí, nesse caso, você verifica facilmente que é uma empresa que recebe, com o CNPJ, que recebe esses valores que são recolhidos indevidamente. O auditor da Receita Federal explica como não cair no golpe. Se certifica antes de efetuar o pagamento, se aquele boleto, de fato, é um boleto emitido pela Receita Federal. Como? No caso da empresa, do empresário que é optante pelo Simples, ele deve buscar no site oficial da Receita Federal, através do portal gov.br, vai no link do portal do Simples Nacional e ali ele efetua a consulta com o CNPJ do Simples dele, da empresa dele. Ele consulta a situação fiscal, cadastral, se existe algum débito ou não. É ali que constará todas as dívidas, todos os débitos do contribuinte. Obrigado. 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 Obrigado.